Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Micarla, a gente está falando de uma eleição que é só daqui a dois anos e que essa eleição já ultrapassa a que nem terminou, mas eu ainda acredito que essa eleição está muito vinculada, essa eleição de 2024 ainda está muito vinculada à eleição desse ano. A gente vai ver aí no próximo dia 30 o resultado de uma eleição que pode ser, o eleito pode ser Lula ou pode ser Bolsonaro. E com certeza essa eleição presidencial vai ditar os rumos das eleições municipais na capital do Rio Grande do Norte. O PT hoje está forte, sim, a governadora teve uma reeleição consagradora e o nome do PT hoje é Natália Bonavides. Natália que teve a votação mais expressiva em Natal foi a dela, entre os deputados, ela que teve a maior votação, teve mais de 50 mil votos. Não, peraí que o meu telefone está oculto, estou falando do telefone. Ela hoje é um nome que é o nome do PT, mas para ela ser o nome do PT, o PT tem aquele trabalho que eles fazem, exatamente quando escolheu Carlos Eduardo como seu candidato a senador, que é passar por aquela plenária. Então, por mais que Natália seja hoje o nome mais forte do PT, o nome mais forte eleitoralmente, ela hoje tem vontade, ela se sente mais madura, talvez na eleição passada ela ainda se sentisse imatura para encarar uma prefeitura. Hoje ela é o nome do PT a ser colocado. O nome de Paulinho Freire é o nome mais forte da oposição, da direita, e hoje ele é o nome mais de Rogério Marinho. Até bem pouco tempo ele era um nome muito forte de Álvaro, deixou de ser, os dois andaram se bicando ali, mas hoje se ele é de Rogério, ele passa a ser de Álvaro, porque Rogério e Álvaro hoje formam um grupo, que é o grupo da direita, e aí, Micarla de Souza, eu fico exatamente entre Natália e Paulinho, a depender do resultado final das eleições presidenciais, quem vai ter mais força aí para seguir com o projeto de prefeitura de Natal. Eu acho que além desses nomes, Micarla, a gente tem nomes soltos aí, que podem vir a disputar isoladamente ou se compor com esses nomes, que são o do deputado Rafael Mota, que saiu, que teve, ficou ali em terceiro lugar para o Senado, mas teve uma votação expressiva. Tem o deputado Kelpis Lima, que gosta de se candidatar a prefeito, teve ali mais de 70 mil votos nessa eleição também, pode ser um nome que pode se compor com a direita. E o ex-prefeito Carlos Eduardo, algumas pessoas têm dito que hoje ele seria um candidato com apoio da governadora Fátima Bezerra. Não acredito que a governadora Fátima Bezerra tenha adotado Carlos Eduardo como um registro de nascimento para ser a mãe de Carlos Eduardo a vida toda. Eu acho que se ele quiser se juntar ao PT, ele vai novamente se submeter àquela plenária, e dessa vez eu não acho que ele tenha o sucesso que ele teve agora em 2022. Micarla, mas eu ainda jogo aí um outro nome na fogueira das eleições de 2024 e Natal. O senador Stevenson Valentim não tem nada a perder se não ganhar. Ele vem novamente, ele vai jogar novamente como fez agora, não sei se vou, não sei se fica, acaba ainda, porque em 2024, se ele for candidato, ele ainda tem dois anos de Senado. Então, ele é um candidato que não tem nada a perder, pode ter a ganhar exatamente para dois anos depois, ser um candidato à reeleição para o Senado ou a deputada federal. Então, eu já estou, Micarla, em 2026, mas é assim que a política anda. Exatamente, é assim que a política anda. Obrigada, Thaisa Galvão, obrigada, Danilo. Saia amanhã, tem mais comentários políticos aqui no Jornal do Dia. Sem...